Ok, vamos lá! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! 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 direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Amém. 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 Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Recalculando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Siga em frente A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Siga em frente. Amém. Amém. Siga em frente. Amém. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. 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 Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL